E chegou a hora do quadro Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora o quadro Como Vai Seu Português E a primeira participante de hoje é a Caroline, tudo bem Caroline? Tudo bem Quantos anos você tem? Tenho 16 Tá estudando ainda? Tô Opa, então vamos lá Vou explicar pra você e pro pessoal de casa como funciona a brincadeira Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil Sendo que fácil, quem acertar a palavra ganha na hora 10 reais Médio 20 reais, difícil 50 E aí Caroline, fácil, médio ou difícil? Fácil Fácil Opa, vamos lá, quer garantir os 10 reais no bolso, né? Menina esperta Vamos lá, Caroline, põe a mãozinha no envelope E tira uma palavra sem olhar, não pode olhar Opa, opa, dá pra mim Ah, meu Deus Você tirou uma só? Tirou Essa palavra é muito conhecida E eu quero ver se a Caroline sabe escrever, gente Vamos lá Um, dois, três e já Atenção, olho no quadro A palavra é louva a Deus Louva a Deus Aquele insetinho, aquele bichinho verdinho E aí, Caroline, você acha que acertou? Acho que não Por que não? Não sei, estou indecisa se tem a separação aqui Mas acho que não Ah, é? Você tem ínfem? Será que tem? Cadê a torcida dela? Acertou ou errou? Acertou A palavra louva a Deus se escreve com ífem É isso aí, era exatamente a sua dúvida Por pouco Bom, vamos falar pro pessoal de casa, né? O significado Conforme o dicionário Louva a Deus é aquele inseto, aquele bichinho, né? Verdinho, nojento Ui, credo Tenho pavor daquilo Muito obrigada, viu, Caroline? Quem sabe da próxima? Beijo! E a Dona Maria é a segunda participante de hoje Quero saber, Dona Maria, como está o seu português? Está pra fácil, médio, difícil? E aí? É com médio Médio? Mais ou menos? Mais ou menos Opa, então vamos lá Coloca a mãozinha no envelope pra um Tira uma palavra sem olhar Não pode olhar, Dona Maria Uma palavrinha só, uma só Aê! Eu vou falar a palavra pra senhora Se a senhora não entender, eu vou repetir mais uma vez E aí a senhora tem que escrever diretão aí no quadro Se acertar a palavra, ganha 20 reais na hora Tá bom? Preparada? Preparada Oba, então vamos lá A palavra é obcecar Obcecar Isso Será que a Dona Maria acertou e levou 20 reais pra casa? Vamos ver? A palavra é obcecar Mas é com bemudo É com bemudo, mas você pôs bemudo Mas você pôs um X O X é a fé ali que não está Ah, poxa Quase, Dona Maria Quase? Valeu a participação Valeu a participação Mas vamos falar pro pessoal de casa o que significa obcecar Deslumbrar e desvairar Desvairar Né? Tá Certinho Muito obrigada Um beijo Valeu Então sozinho lá pra FETV, Dona Maria Tchau Viva Net Viva Net, hoje só mulherada aqui no Como Vai Ser Português Gente, até agora tem mais um participante ainda Vamos lá Fácil, médio ou difícil, Viva Net? Acho que dá pra médio Médio Opa Vamos torcer pra ela acertar, gente Ganhar 20 reais na hora Coloca a mão no envelope Tira uma palavrinha só, sem olhar Sem olhar Isso Eu vou falar a palavra Você escreve corretamente Pra ganhar din din na hora Tá bom, Viva Net? Então atenção Olhe no quadro A palavra é Isodáctilo Isodáctilo Gente, Isodáctilo se escreve dessa forma Ai, Viva Net Não tem Hzinho Não tem Não tem Poxa Mas valeu a participação Agora vamos falar pro pessoal de casa O que que significa Você sabe o significado dessa palavra? Já tinha ouvido antes? Não Não Isodáctilo significa Que tem Dedos iguais Que tem dedos iguais, tá bom? Muito obrigada, Viva Net Um beijo Gente, é isso daí O quadro Como Vai Ser Português de hoje Fica por aqui Um beijão no coração de vocês Semana que vem tem mais E até a próxima Tchau